Meus amigos, hoje simplesmente não tenho o que reclamar da atuação de José Aldo Júnior. Porque no UFC 251 contra o russo Peter Ian, ele fez tudo, tudo o que a gente vinha pedindo ao longo dos últimos anos. O principal, hoje ele desferiu cerca de 20 chutes baixos daqueles aprendidos com o Pedro Rizzo, estilo taco de beisebol. E claro, deu certo, magoou tanto a perna esquerda que o Ian precisou lutar quase 20 minutos na base de canhoto, botando a perna direita pra frente. Ele ainda tentou botar pra baixo pelo menos duas vezes, coisa que ele não fazia, sei lá, desde 2011, quando enfrentou o Mark Romenick no Canadá. Bom, então por que ele foi nocauteado na madrugada de sábado pra domingo em Abu Dhabi? Simples, porque ele bateu de frente com um cracaço, um lutador melhor, mais jovem e mais rápido. O que vi aqui não foi a derrota do Aldo, e sim uma vitória maiúscula, impossível de ser relativizada, de um moleque de 27 anos que francamente me assustou. Vocês sabem que eu venho dizendo aqui no canal há algum tempo que o boxe do Ian é coisa de cinema, nível de pugilista profissional. E que o Aldo teria sérios problemas se viesse apenas para boxear. E como eu acabei de dizer, ele não veio só pra boxear. Ele diversificou as ações, e ainda assim teve problemas. E foram quatro os pontos que mais me chamaram atenção em relação ao novo campeão. Um, o bicho não cansa. Depois de 25 minutos acelerando o passo, o bicho parecia estar ainda no primeiro minuto. Ele deu entrevista pós-luta e não tava nem ofegante. Ian é do naipe de Max Holloway, Tony Ferguson, caras com fôlego incomum, que começam a acelerar, a aquecer a partir do terceiro round, quando a maioria já tá caindo. É assustador enfrentar alguém que não precisa dosar a força, o gás. Era mais fácil ter vencido o Ian no período de três rounds, só que daqui pra frente serão apenas cinco. Dois, a maturidade. Aldo começou pilhado, elétrico, né, com olho arregalado, e o Ian frio como o clima da sua casa, na Sibéria. Pós-luta, ele disse que o plano era deixar o Aldo se esvaziar e partir pra cima só a partir da metade da luta. E essa frieza, essa paciência é muito incomum pro moleque de 27 anos. Três, resiliência. Pra essa tática funcionar, ele precisou absorver tudo o que José Aldo lançou na sua direção. E foi muita coisa. O brasileiro que vem da categoria de cima estava mais pesado, aterrissou muito golpe limpo, especialmente na linha de cintura, né, aqueles ganchos no fígado, e o Ian sequer mudava de expressão. Essa é a famosa poker face no boxe, né, que você não entrega com reações e sentimentos o que você tá sentindo, nem dor, nem cansaço. Quatro, habilidade técnica. Como eu disse, o Aldo matou a perna esquerda do Ian logo no primeiro round, e aí ele foi obrigado a trocar na base de canhoto. Por quatro rounds inteiros, o cara trocou de igual pra igual e até levou vantagem com uma postura que não é a sua melhor. Ou seja, ele é praticamente ambidestro, e o golpe que derrubou o Aldo no quinto round foi um direto de canhota, a sua mão ruim. Em uns dois ou três momentos, ele conseguiu mudar rapidamente pra base original, a de destro, sem ser chutado. E nesses momentos, foi um verdadeiro Deus nos acuda pro Aldo. Ian, cujo ponto fraco na teoria é a luta agarrada, quedou o Aldo mais de uma vez, e quando esteve por cima no chão, amassou no ground and pound, sem correr muito risco. Incluindo aí uma bomba na boca do estômago, que quase encerrou a luta precocemente no primeiro round. Vocês estão entendendo? O cara não deixou brecha aparente, fez a luta perfeita. Aldo não o venceria com qualquer estratégia diferente, a não ser que tivesse uma máquina do tempo e lutasse hoje com 25 anos. Não sei se tô sendo carregado pela emoção do momento, mas acho relevante a chance de termos entrado na era Ian no peso galo. Inclusive, brinquei lá no Twitter que acabou sendo boa ideia o Henry Serrudo ter se aposentado. O CCC, claro, deu uma sacaneada. No Twitter, chamou o Russo de campeão de aluguel, que ele é uma porcaria, não duraria muito e etc. Mas e aí, vai voltar? Porque acho que essa é a luta que o público mais gostaria de ver no momento com 61kg. Se for só a ventania de língua pra ganhar uma atenção, acho que Aljamán Sterling e Marlon Moraes concorrem ao title shot. Acho que dessa vez vai pro americano, que vem de 5 vitórias consecutivas e atropelou o Cody Sanhagan recentemente. José Aldo, por sua vez, entra num limbo. Esse title shot pra muita gente já foi uma forçada de barra e agora, oficialmente, ele tem duas lutas e duas derrotas na categoria. São seis derrotas nas últimas nove lutas e pra um cara vencedor, acostumado a estar no topo, ser mais um, dar um passo atrás, começar de novo, pegar top 15, não é fácil. Ainda mais o Aldo, né? Que tem uma autoestima elevada. Essa semana disse que se considera um dos três melhores da história do esporte em todas as categorias. Então, sinceramente, não sei pra onde ele vai. Segue fazendo das tripas coração pra bater 61kg, sendo que não vai ter outra oportunidade tão cedo? Volta pro peso pena, onde os dois caras que disputaram cinturão hoje já o venceram e a categoria tá cheia de jovens famintos? Eu sempre digo aqui que o tempo passa pra todo mundo, né? E não é vergonha admitir que os seus melhores dias na profissão ficaram pra trás. Mas, de todo modo, se ele decidir continuar no peso galo, eu indicaria o ex-campeão veteraníssimo também, Domini Cruz, que foi nocauteado pelo Henry Serrudo na última rodada. E como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam sobre a derrota do Aldo? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Eu também falei sobre a vitória dominante de Kamaru Usman sobre Jorge Masvidal na luta principal. O card vai aparecer aqui do lado e, nesse domingo, vou falar sobre as vitórias da Amanda Ribas e de Alexander Volkanovski na revanche com o Max Holloway. Fechado? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.